É muito importante quando a gente tem um veículo isento como a CNN é, que faz as coberturas e que sabe dosar a notícia sem que ela seja nem pesada, nem para ajudar, nem para prejudicar, mas que o cidadão possa ter uma opinião inteligente, possa ter uma notícia isenta. E a CNN tem sido, com certeza, esse celeiro de informações, de análises sem paixões. A gente fica feliz em um veículo tão importante no mundo inteiro, está no Brasil, está muito feliz com a CNN conosco.